Inexplicável como as coisas são Depois das brigas que tivemos, você vem aqui Na maior cara de pau, pedir perdão Você sabe que agiu errado Falou demais e disse coisas pra me magoar Melhor ficar assim, não quero mais voltar Só eu sei, tudo que passei Eu desanimei, não pode me cobrar Você não pensou, agora acabou O meu coração já não é mais seu Preciso que também apague tudo que a gente viveu Vai embora, pois eu não aceito Tá brincando com meu frágil coração Que tanto sofreu, quando te perdeu Eu te dei milhões de chances de mudar E não ache que me pedir perdão Vai mudar minha maneira de pensar Você foi embora pra se aventurar Mas deu tudo errado E agora quer voltar Vai embora, pois eu não aceito Você foi embora, pois eu não aceito